Vou falar de Davi. Davi, o cara, assim, me encanta as histórias dele, a vida dele. E uma das partes favoritas é quando ele enfrenta Golias. E o Saul, Golias, seus irmãos, todo mundo fala, você não vai conseguir. Você não vai conseguir na escola, você não vai conseguir no teu futuro, você não vai conseguir na tua carreira, você não vai conseguir matar esse gigante. E ele fala, eu vou conseguir, eu vou conseguir sim. Mas o que garante que você vai conseguir? Porque eu matei ursos e eu matei leões no meu passado. Isso significa o que, Alderí? Porque na minha juventude, na minha adolescência, na tua adolescência, você vai enfrentar ursos e leões. Situações pequenas que vão te preparar para o dia em que você vencer e você enfrentar gigantes, você ter totalmente a fortaleza para isso. Então não fuja dos ursos e leões, acaba com eles. Seja treinado por eles, porque você vai com eles matar gigantes no teu futuro. Deus te abençoe.